Oi gente! Aoba! Gisele Lemos! Tamir Santos! Eita nóis! Sábado, dia 9, a partir das 16 horas, live animal! Isso, live animal! A gente vai estar fazendo uma live em prol de arrecadar ração para os animais necessitados de franca e região. E a gente conta com a ajuda de vocês, tá? Isso aí! Sem contar, Tamir, que a gente vai estar sorteando brindes em tempo real para quem estiver participando da nossa live, viu? A pessoa vai participar, ajudar e ganhar brindes. Isso! Oh, trem bom, hein? Vem conta nóis! Vem conta nóis!